Para quem não participar, e se você quiser também a gravação, eu posso te mandar. Você viu que você consegue compartilhar ali a sua tela? Sim, sim, Carol já me deu uma ajuda. Tem um botãozinho aqui de compartilhar, aí eu já já vou começar. Bom, gente, prazer, sou Daniel Lustosa. Sou produtor de concept art de jogos há mais de 10 anos. Comecei a carreira montando meu próprio estúdio junto com meus amigos. A gente montou a Critical Studio em 2010. E lá a gente conseguiu produzir um jogo que teve um alcance bem legal, que foi o Dungeon Land. Que foi lançado em 2013. De lá pra cá, fiz alguns projetos. Principalmente, acabei focando minha carreira no mercado mobile. Fiz o Star Vikings Forever. Fiz um jogo de trivia chamado Macaco Velho. Depois eu fui pra Gazeus. Trabalhei no Led Zeppelin. Então, na minha carreira, há 10 anos eu acabei focando nisso. Também trabalhei com o Board Games. Tenho jogo de cartas encantados pela E-Studios. Então, nesse meio tempo, eu testei muita coisa sobre vender a minha persona. Vender o meu trabalho. Algumas coisas deram certo, outras deram errado. Mas, com o tempo, você vai pegando e vai aprendendo. Então, eu estou aqui hoje. Convite do IBMR, do Renato, da Carol. Pra dividir um pouco o que eu aprendi sobre colocação, recolocação no mercado. Como se preparar, vou falar um pouquinho sobre currículo, sobre montagem de portfólio. Sobre o que você quer realmente da vida, no mundo dos jogos. Então, é isso. Basicamente, é isso. Eu vou começar aqui a apresentação. Alguns slides que eu separei aqui. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar a tela. Vocês estão me vendo aí direitinho? Então, beleza. Vamos lá. Então, já me apresentei. Sou o Daniel Lustosa. Vou começar com isso. Parece meio uma pegada meio de coach, mas eu vou, com calma, não vou me tornar um coach aqui, tá? Essa pergunta é bem pertinente, tá? Quando você começa a tentar ver o mercado de jogos, você... É natural, eu vi isso no decorrer do jogo, e aconteceu comigo também, sobre, cara, você já nasceu e logo pequenininho você já começou a jogar videogame. Você adora videogame. Você sabe tudo de videogame. E aí, essa sua paixão por videogame se torna, se transborda e você quer fazer ele. Então, assim, isso é o que você quer, mas você sabe o que você realmente quer, porque só fazer jogos não responde um monte de questões que tem por trás disso. Então, quando eu boto aqui, o que você quer versus o que você quer de verdade, é saber o que você, na prática, no dia a dia, ou por oito horas diárias, 40 horas semanais, você vai ser capaz de fazer, com gosto, com paixão, que você não vai querer... Quando chegar na segunda-feira, você vai estar com cara de morto e vai estar feliz pra caramba porque chegou na sexta-feira, que você não vai querer pensar em nada disso no sábado e no domingo. É algo que você vai fazer todo dia e o dia inteiro. Então, são duas coisas diferentes, entre quero fazer um jogo e quero fazer esse jogo. Entende? É muito diferente. Então, quando eu boto isso aqui pra reflexão, pra gente começar a falar isso, o que eu quero passar é o seguinte. Quando você sabe exatamente o que você quer de verdade, o lance, você acaba que você consegue focar os seus esforços de produção de portfólio, produção de arte, o que você vai gastar de seus recursos de tempo e dinheiro em formação, então, assim, quando você vai... quando você começa a pensar nisso, né, o que eu quero de verdade? Ah, eu quero trabalhar... o que eu gosto, eu, lustosa, gosto de fazer. Eu gosto de criar jogos, isso não é o suficiente. Mas que tipo de jogo? Eu gosto de... o meu estilo de desenho, que eu tenho facilidade, que eu tenho paixão, que eu faço naturalmente, nas minhas horas vagas, é personagens fofinhos, cartoon, só que versão zangada. Então, esse é o meu tipo de arte que eu curto fazer. Então, a partir disso, eu produzo o meu portfólio direcionado pra isso. O que... quando eu tenho esse direcionamento, acaba que eu começo a ter mais facilidade em filtrar as minhas opções de trabalho. Então, por exemplo, eu... todo mundo adora Blizzard, todo mundo adora Riot, mas eu não me vejo trabalhando lá. Não é o meu estilo de arte que eu gostaria de trabalhar todo dia o dia inteiro. Eu gosto de trabalho... além disso, são projetos muito longos, são projetos que, às vezes, duram uma década. O Diablo, o StarCraft, são jogos que você não pega do início ao fim, você é um projeto que você, às vezes, entra no meio e sai antes dele ser concluído. Então, não é o meu perfil. Não é o meu perfil de arte, não é o meu perfil de projeto que eu quero. Eu sei o que eu quero e também sei o que eu não quero. Então, isso é muito importante. Quando você está começando a carreira, e se você tiver essa clareza de pensamento do que você quer e do que você não quer, vai te facilitar muito a vida. Então, vamos falar um pouco sobre currículo. Vocês vão ouvir muito disso, eu já ouvi muito disso, que, na nossa área, currículo não serve para nada. Desculpa, gente. Currículo não serve para nada. O que serve é o portfólio. Por muito tempo, eu achei que isso era 100% verdade. Currículo não serve para nada. O que vai realmente valer é o seu portfólio. Por que isso está errado? Quando você vai trabalhar com jogos, você tem uma gama de caminhos. Você pode estar estudando jogos, porque você quer ter isso como um hobby, eu quero criar jogos, mas não vai ser a minha profissão. Você tem a segunda opção. Olha, eu quero criar jogos autorais. Eu vou montar, assim como uma banda de rock, uma banda de garagem, eu toco bateria, você toca guitarra, eu tenho um amigo que canta, vamos montar uma banda. Tem gente, eu comecei minha carreira assim. Eu desenho. Conheci amigos que programavam. Conheci um amigo que era game designer, outro que era animador e moderador 3D. Pô, vamos juntar e fazer um jogo? E assim surgiu a crítica ao estúdio, e a gente fez Nanjone Land, e foi tudo uma maravilha. E tem o outro caminho, que é, cara, eu quero ir para um estúdio. Tem a HZ, Wildlife, Teps, são grandes empresas aqui do Brasil, ou você pode estar mirando para o mercado exterior, tem a Miniclip, e tem várias empresas no exterior para, dependendo do seu segmento, se é mobile, se é AAA, enfim. Então, quando você, quando a gente começa a falar dessa área, de estúdios, grandes estúdios, estúdios de lá de fora, normalmente, o seu primeiro contato não é com o seu gestor de arte ali, ou o diretor do projeto, ou o diretor criativo, não é nada disso. O seu primeiro contato vai ser o RH. É o RH que vai, lá dentro da empresa, ele vai receber uma demanda, olha, preciso de um profissional, que seja artista, concept arts, ou animador, ou rigger, ou qualquer coisa nesse sentido, ou design de interface, com esse perfil, ele tem que ser sênior, ou ele pode ser júnior, ou não, eu preciso só de um estagiário, mas eu preciso que ele tenha alguma experiência nesse segmento aqui, nessas ferramentas, que tenha proatividade. Então, assim, o RH, ele não sabe os meandres técnicos da nossa posição. Ele não sabe como lidar com o Photoshop, na maioria das vezes, não sabe quais são as questões técnicas de Photoshop que um artista vai ter que lidar para trabalhar com jogos. O RH não precisa saber disso. O RH precisa é saber, quando ele recebe essa demanda de um gestor, de um chefe de equipe, de um coordenador, que necessita alguém para resolver um problema, lembrem disso, resolver um problema, a gente vai falar sobre isso. Ele recebe palavras-chave. Olha, Unity, Photoshop, Senior, experiência em mobile, ele recebe essas palavras-chave. Então, os recrutadores, eles vão atrás disso. Vai ser no LinkedIn, vai ser no seu próprio banco de currículos que tem na empresa. Normalmente, as empresas, nos seus sites, tem lá, cadastra aqui o seu currículo. Cara, cadastra. Vai lá e cadastra. Mas, você, na hora de montar o seu currículo, ele tem que ser sucinto, ele não pode ser muito longo, por mais experiência que você tenha, ele girando ali em duas páginas, e tal, você não precisa botar todas as profissões que você teve. Eu, por exemplo, já fui designer de sapatos. Para que eu vou botar isso? Para se eu quiser entrar na Gazeus, ou na Wildlife, ou na Teps? A gente não precisa saber disso. Isso não agrega em nada o que eu vou trabalhar lá. Então, eu vou botar o que é pertinente. E, também, você pode fazer isso como um currículo geral, né? Como, quero trabalhar com jogos. E aí, você faz um currículo mais geral da sua experiência, dos seus objetivos, no campo de games. Ou, se você quer uma vaga muito específica, por exemplo, você quer trabalhar como concept artist, ou você quer trabalhar como produtor, ou você quer trabalhar como diretor de arte. Então, você pode, ainda, fazer uma outra versão do seu currículo direcionado para a vaga específica que você quer. Isso aqui é o que eu... Há uma grande diferença aqui entre um currículo metralhadora e um currículo sniper. Quanto mais você saber o que você quer, onde você quer estar, a cadeira que você quer ocupar, com quem você quer trabalhar. Cara, quanto mais dessas perguntas você consegue responder, mais fácil fica de produzir um currículo, de produzir um portfólio e de você atingir o alvo. Essa é a diferença entre ser um sniper e você ser um cara com a metralhadora. O cara com a metralhadora, ele tenta acertar na quantidade de tiro. Ele atira para tudo que é lado, de qualquer maneira, mas é um monte de tiros. Vai que um acerta. Isso tem o seu valor, mas eu prefiro ser um sniper. Dar tiros mais certeiros. Então, o currículo ele tem que seguir, ao meu ver, seguir esse caminho sniper. Se você quer trabalhar com jogos, você bota a sua experiência lá, o que você... Quando eu digo experiência, às vezes, você que está começando, você que está na faculdade ainda, que ainda não trabalhou e tal, cara, tem formas de você montar um currículo focado para jogos e tal. O que eu quero dizer com isso? Participa de eventos, participa de game jam, faz trabalhos autorais. Cara, você não precisa ter alguém para te pedir para fazer um jogo para você poder, para você ir lá e efetivamente fazer um jogo. Você senta. Ninguém te pediu. Você quer trabalhar com jogos? Senta e faz um jogo. você tem que mostrar o que você é capaz de fazer, porque, como eu disse antes, o currículo e o fólio, quem vai estar avaliando, ele não está atrás necessariamente de alguém que desenha para caramba ou um cara mega criativo. A pessoa que está te contratando, ela tem um problema e ela quer alguém que resolva o problema. Então, assim, por mais talentoso que você seja desenhando, fazendo uma arte hiper realista ou modelando ou animando, mas se você for um cara que vai gerar problema, talvez seja melhor eu contratar alguém que tecnicamente seja inferior a você, mas que ele vai me dar mais resultado. Entende? Então, assim, falando um pouquinho sobre isso, o que que é ser um problema e o que é resolver um problema. Vamos lá, você, no momento que você fez o currículo, botou lá no banco de currículos da empresa, botou no LinkedIn, em alguém, está lá direcionado para o que você quer e aí você finalmente recebe o contato. Você vai participar de uma entrevista e essa entrevista, você precisa ter uma postura ali também, sabe? Saber falar, saber se comunicar. Eu sei que é difícil para muita gente, mesmo, sou uma pessoa hipertímida, eu fiz tratamento para isso, eu tinha uma, vamos dizer, uma timidez patológica em que eu era incapaz de falar em público, eu era incapaz de falar com pessoas que não eram da minha família ou amigos muito próximos. Eu não falava com pessoas que, vendedor de loja, eu não falava. Então, eu tive tratamento por bastante tempo para poder estar aqui fazendo isso com vocês, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Você vê que às vezes me deu uma gaguejada e tal, mas o ponto é, quando você estiver na entrevista, você tem que ser, você tem que passar energia, passar uma energia de que você está ali, presente, que você quer aquilo. Então, assim, não fique nervoso, não é simplória assim como eu estou falando, mas seja calmo e responda de forma direta o que te perguntam de forma verdadeira. Então, assim, se você, se te fizerem uma pergunta em que você não sabe, cara, eu nunca tive que encarar isso ainda, vou procurar saber. Ou você reverte a pergunta, poxa, eu nunca vi isso, como é que vocês lidam com isso aqui na empresa? Você está mostrando interesse. Então, assim, você tem energia. Ao contrário de você chegar em uma entrevista e falar, não sei, qualquer coisa aí, poxa, você faz isso, isso, acho que sim, sabe, você não entende que você não vai estar trabalhando sozinho, você vai trabalhando em uma equipe, você precisa se comunicar com a equipe, você precisa estar atento, escutar todos os pontos de uma equipe e se você vê que é algo que você pode contribuir, você tem que ter energia para falar e sendo avaliado na hora que você está em uma entrevista. Então, tenha energia de falar, sabe, saiba contornar pontos em uma entrevista, sabe, se você não sabe, fala que não sabe, fala, pô, nunca tive que lidar, e é isso. Então, vamos falar então agora o que é um portfólio. Passamos a parte do currículo, né, e agora vamos falar do que se trata realmente aqui da, dessa, desse bate-papo, que é o portfólio. O portfólio é uma, é um agrupamento dos seus melhores trabalhos. entende o que eu falei? Melhores trabalhos. Não é um agrupamento de todos os seus trabalhos. É muito comum, principalmente quem está começando, que não tem, não tem, é, ainda uma carreira, não tem ainda ter tido a experiência de participar de alguns projetos, é muito comum de que qualquer coisa que você está em uma aula de anatomia, aí você fez um braço, aí você está lá e põe o braço, estudos anatômicos, sabe, cara, isso não é portfólio. O portfólio é um agrupamento dos seus trabalhos dizendo para quem está te avaliando qual problema você resolve. É isso que está sendo avaliado. Isso significa que você tem um trabalho bacana e você não ser chamado para aquela vaga seu trabalho é ruim. Não, é que você naquele momento você não resolve aquele problema, você resolve um outro que ele ainda não existe para aquela empresa. Então, na hora que você vai montar um portfólio, você, assim como o currículo, você tem duas maneiras de montar o portfólio. Um é um portfólio geral, mostrando, gente, isso aqui é o que eu gosto de fazer, isso aqui é o que eu faço, que eu faço bem, que eu faço com gosto, que eu faço nas minhas horas vagas, é o que eu gosto de fazer. E você cria um padrão para isso. E a outra coisa, e o outro movimento de montar um portfólio é, cara, eu quero trabalho, sendo sniper, eu quero trabalhar na Blizzard, no projeto do World of Craft ou no Hearthstone, então, como você sabe o que você quer, você sabe qual é a empresa que você quer, você sabe qual é o projeto daquela empresa que você quer, às vezes você sabe até as pessoas envolvidas que trabalham naquele projeto, você consegue direcionar o seu portfólio para isso, você pode começar agora, você quer trabalhar na Blizzard, cara, hoje aqui no Brasil você tem, por exemplo, a Úrsula Dourada, ilustradora incrível, trabalha para a Blizzard, já fez várias artes para o Hearthstone e ela tem um curso, então, se você sabe que você quer isso, você sabe até onde tem professor que vai te guiar para isso, então, você monta o portfólio para isso, quando a Blizzard for ver o seu portfólio, ela vai querer ver artes que resolvam o problema de Hearthstone e não um, sei lá, um braço que você fez em uma aula de anatomia ou de modelo vivo, isso é um estudo, tem o seu valor, mas não para o portfólio, então, você então tem essas duas formas de montar o portfólio, né, o outro ponto é, opa, passei, como montar o portfólio, na hora que você estiver montando o seu portfólio, você não vai pegar todos os trabalhos que você fez desde que a sua mãe começou a falar, poxa, você desenha bastante, olha só que fofinho e começa a colar e a larguar, minha mãe tem desenho meu guardado de quando eu tinha cinco anos, eu não vou botar isso em um portfólio, entendeu, eu tenho uma pasta de desenho aqui recheada de quando eu estava aprendendo, quando eu tinha 15 anos, tem trabalhos lá que eu acho muito legais até hoje, mas eu não vou botar no meu portfólio, o meu portfólio tem que dizer, eu sou lustosa, sou concept artist e produtor, trabalho principalmente com character design e eu quero trabalhar com esse tipo de projeto, entendeu, então, eu pego os trabalhos mais recentes, no máximo 10, assim, sabe, 10 é muito e eu vou te mostrar aqui por quê, vendo esse diagrama que eu botei, supondo que a gente separou aqui os seus 10 melhores trabalhos, você vai começar, você botou o primeiro lá, cara, o cara vai começar seu portfólio e já vai tomar aquela porrada na cara, uau, olha só que trabalho foda, e aí, ele vai continuar vendo e vai ver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sexto, o que eu estou dizendo é que quando você põe em ordem do melhor para o pior, acontece isso, imagina que o cara que está te recrutando, o cara, você já passou pelo RH, a barreira do currículo, você já foi chamado para uma entrevista, você, o cara está vendo o seu portfólio, às vezes o portfólio é analisado antes de você chamar na entrevista, é o mais comum, mas às vezes o cara vê o portfólio na entrevista, tá? Então, assim, quando você está nesse, o cara está precisando resolver um problema e ele está procurando alguém, ele recebe uma cacetada de portfólio, principalmente se você, se a gente está falando de empresas grandes como a Gazel, como o Watch Life, como a Teps, cara, são, às vezes são centenas, sabe? E tem alguém, tem alguém que vai ser o responsável por filtrar isso, antes de mostrar para um coordenador e tal, cara, o cara vai olhar todos os portfólios e currículos que passam na mão dele. Então, imagina só, que você tem que manter o interesse do cara no seu portfólio, você tem que mostrar que o seu portfólio resolve aquele problema melhor do que qualquer outro. Então, quando você põe nessa maneira, o que acontece é isso aqui. O interesse do cara, quando começa a ver e você põe nessa ordem do melhor para o pior, começa assim, nesse verde intenso, que é, cara, olha, que trabalho maneiro e aí, quando ele vai chegando ali para o quinto, para o sexto, ele já está na beleza, que são os piores trabalhos, já entendi. E aí, ali para o sétimo, oitavo, o nono, se o cara tiver com um monte de portfólio para ver, cara, ele não vai continuar vendo. Ele vai parar ali no quinto, no sexto. Entende? Então, assim, isso é justo? Pode não ser. Pode ser que ali, o conjunto da obra, lá para o sétimo, oitavo, o nono, o décimo mesmo, que não sejam trabalhos tão bacanas, o conjunto dos dez trabalhos mostra que você é o melhor qualificado. Mas a realidade é essa. O cara que está te avaliando, ele tem um tempo, ele tem que ver um monte de coisas e normalmente ele não faz só isso. Ele também está num projeto, então ele tem que dividir o tempo dele entre produção e avaliar um novo parceiro para ele. Então, cara, você tem que, quando você monta dessa maneira, normalmente acontece isso. ao contrário, então, como a gente pode solucionar isso? Arrumar dessa forma o portfólio. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei o primeiro trabalho, o meu melhor trabalho, a joia dos olhos e botei como primeiro, que você vai abrir e já vai impactar o cara. Aí você põe dois trabalhos mais ou menos e aí você já põe um outro trabalho bacana, depois mais uns dois mais ou menos, um terceiro trabalho bacana, um dois mais ou menos e finaliza com um trabalho bacana. Isso acontece, isso aqui, a curva de interesse do cara fica oscilando, então você faz com que o cara, você prende o cara até o seu último trabalho. Entendeu? Por mais que o cara esteja com tempo para ver sem tempo para ver um montão de portfólios? Quando ele encara o seu portfólio montado dessa maneira, você consegue prender ele até o fim e se você tinha uma história para contar com o seu portfólio, você resolve essa questão, você consegue manter ele até o fim e ele vai ver toda a sua história e aí ele vai poder fazer uma avaliação bem melhor do que ele ver só os seus três, quatro, cinco projetos mais bacanas e finalizar. Aqui fica um comparativo para vocês verem como fica, né? Do verde para o vermelho e você fazendo o ocelar de verde para vermelho. Verde para vermelho, entendeu? Você é... Então, basicamente, montar o portfólio tem... Isso não é uma regra, tá? Isso não vai... É uma fórmula mágica que vai abrir todas as portas para você. Mas, ajuda. Ajuda bastante. E eu já vi isso acontecer várias vezes comigo até eu passar a montar dessa forma de baixo. Quando eu montava dessa forma de cima do melhor para o pior, cara, ali no... Quando o cara vir que a partir daqui é só trabalho burocrático que eu não quero mais ver, ele para. Entendeu? Então, eu recomendo muito montar o portfólio dessa segunda maneira. outra coisa, o último ponto que eu tenho para falar aqui é sobre o... Eu já falei um pouco sobre o conteúdo do portfólio, mas o portfólio, quando você vai trabalhar para jogos, com jogos, ele precisa... Normalmente, o artista... quando você está começando aqui no Brasil, um artista que vai trabalhar com jogos, ele é um cara que joga nas 11 posições. Ele é goleiro, atacante, lateral, zagueiro, às vezes ele é juiz e ele é o técnico. Entendeu? Então, assim, se você fez uma capa de livro, se você fez um trabalho publicitário e tal, e você começa a botar isso no seu portfólio, beleza, às vezes é o que você tem, às vezes você tem uma arte bacana que você fez para uma arte publicitária que tem a ver com jogos e tal, bacana. Mas, voltando àquela parte de metralhadora versus ser um sniper, quando você monta o seu portfólio de forma sniper, o que eu estou dizendo é, você tem que montar, já que você vai jogar nas 11 posições, você tem que ser um cara que, ó, eu crio personagem, eu faço, como eu resolvo o interface, como eu faço o cenário, como eu faço assets do jogo, porque dificilmente você vai começar a carreira trabalhando assim, você é o cara que só faz concept, você nem finaliza, você só faz, você só tem ideia, porque tem aquele cara ali que vai pegar o seu trabalho e vai finalizar ele, e o outro vai ser o modelador, e o outro vai ser o rig, entende? Aqui, o início da carreira, principalmente se você for trabalhar numa, se você for fazer um projeto numa game jam, se você vai fazer, iniciar uma, a sua própria empresa, juntando amigos, programadores e game designers, você vai fazer, vai criar o personagem, vai criar os NPCs, você vai criar os assets, a logo do jogo, vai fazer tudo, então assim, crie um projeto gráfico, crie um projeto gráfico, se você está começando a carreira e não teve oportunidade de fazer efetivamente um projeto do início ao fim, seja lá ele numa game jam ou não, cara, pega um jogo que você gosta, ou até mesmo que você não gosta, que você viu no seu celular, ou que, no PC, ou no videogame, e refaz ele, refaz o projeto gráfico dele, sabe? Tipo, você, sei lá, entrou, você quer trabalhar na Gazeus, cara, entra na Gazeus e vê os projetos que eles fazem, ah, por exemplo, eles têm um jogo de dominó, e o dominó, eles lidam com a direção artística com um personagem chamado Domito, que é uma pecinha de dominó lá com roximbra, assim e tal, cara, é assim que eles trabalham, é assim que eles lidam com a interface, pega o jogo de dominó, pega da Gazeus, pega todas as telas do jogo e faz a sua versão, não precisa rodar o jogo, mas você fazer a tela, fazer um mockup da tela, você até tem programinhas que você pode até fazer um protótipo visual do jogo funcionando, que é, por exemplo, o InVision, você consegue fazer com, ah, montei um mockup dessa tela aqui, que se eu botar o dedo aqui, ele vai já mostrar a outra tela, para onde vai esse link, entendeu? Então, isso é um portfólio muito mais efetivo do que você sair botando um monte de desenhos legais. Um monte de desenhos legais me diz, diz para o cara que está te avaliando que você desenha bem, ele não diz qual o problema que você resolve, entendeu? Então, assim, acho que basicamente, tem muitas outras coisas, muitos outros fatores que, num processo seletivo, são levados em conta, mas aí são detalhes, e, no geral, eu acho que esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês, né, sobre postura, numa entrevista, sobre montagem de currículo, e sobre, principalmente, montagem de portfólio, para quem, o EG, que ele trabalha com arte, é um dos principais. Então, fechando aqui, isso aqui, é, entenda, você pode desenhar muito bem, mas, o seu maior valor vai ser qual problema você grita para o mundo que você está resolvendo, entende? tenta pensar nisso, principalmente agora, que você está na faculdade, é, você tem a oportunidade de usar esse período da faculdade para errar bastante, para experimentar bastante, principalmente, experimentar bastante, não deixa passar nenhuma oportunidade de game jam. E se não está pintando game jam, cara, cria a sua própria game jam, entendeu? Junta seus amigos e fala, cara, vamos fazer uma game jam, chama o programador, chama game design e tal, e se não tiver ninguém, cara, faz uma game jam você sozinho, faz isso, pega o seu, pega um projetinho que você, você não precisa ser um game designer, pega um jogo que já existe, pega, sei lá, Angry Birds e faz uma, faz uma repaginada do Angry Birds com, sei lá, versão espacial, ou que não é com passarinhos, é com gatinhos, com coelhinhos, faz outra coisa, entendeu? Faz com robôs, entende? Não precisa ser, você pega aquele, a mecânica está pronta, o fluxo de telas está pronto, a sua função como artista, normalmente quando você recebe, entra num projeto de jogos, você recebe um jogo só com a mecânica e totalmente abstrato, às vezes é um monte de bolinhas coloridas enfrentando cubinhos cinzas, e aí, isso aí é o que? É um jogo do que? Pode ser um jogo de fantasia, pode ser um jogo futurista, pode ser um jogo apocalíptico, ou pode ser simplesmente realmente um jogo abstrato, e até assim você vai ter que fazer com que esse jogo abstrato fique mais bonito, mas não fica de braços cruzados, esperando as coisas, alguém chegar para você e falar para você fazer, o tempo de faculdade é esse, é de experimentar, principalmente experimentar, para você entender o que você consegue fazer rápido, o que você consegue fazer com prazer, quais são as suas limitações técnicas, e se você descobrir essas limitações técnicas o mais rápido possível, você pode, nesse período de faculdade, tentar se aprimorar e se qualificar mais, entende? Então, bom, basicamente, é isso, vocês teriam perguntas? Daniel, muitíssimo obrigado, fantástico, uma coisa que você falou é exatamente isso, em sala de aula, eu sempre falo isso com os alunos, pessoal, aproveita a faculdade para experimentar, para testar, e para fazer, e eu sempre falo assim, galera, se o professor pediu para fazer um trabalho A, faça um A mais B, sabe? Não faz só por A, porque o professor pediu, faz por você, mas faz além, se o professor pediu, ah, faz um jogo xadrez, coloca matemática no jogo xadrez, coloca uma coisa meio, ah, com bruxos, magos, para não fazer exatamente o padrão, vai além, brinca, testa, exatamente isso que você falou, legal, e eles têm que realmente aproveitar esse momento da faculdade, porque acabou a faculdade, não vai ter sinal de experimentação, é como você falou do começo, na verdade, você vai estar resolvendo o problema da empresa, a empresa não vai querer que você fique ali brincando, testando, não, ela quer que você faça, então, o momento de testar é na faculdade, e fazer mesmo, aplicar, é depois, após, que é o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, realmente, de fato, o Daniel pode confirmar, não é brincadeira, eles estão ali, é algo sério, vocês estão trabalhando para eles, eles estão te pagando, e eles não vão querer que você fique, claro que tem aquele momento de testar, porque, às vezes, é um produto novo, vamos experimentar aqui, já é um outro assunto, mas, mas, até dentro de uma empresa, essa parte de, existe essa parte de experimentação, essa parte de experimentação, se você já está na empresa, e você vai ter oportunidade de começar um projeto do zero, essa parte de experimentação, se chama pré-produção, você tem essa parte, de pré-produção, em que você vai, testar, tem a parte, daria para fazer uma palestra inteira, aqui, só sobre pré-produção, inclusive, é um, eu estou montando um curso sobre pré-produção, a pré-produção, cara, é esse momento que você vai, entender quais são os seus recursos, quais são as limitações técnicas, não só suas, mas da equipe, do projeto, as limitações técnicas e recursos do projeto, aí você vai, vai buscar, qual é a personalidade do projeto, que ele chega para você, como eu falei, abstrato, bolinhas, contra cubinhos, e é isso aí, transforma isso, numa história atraente, às vezes, nem tem uma história, e você vai, acaba sendo responsável por criar toda essa ambientação, essa história, esse contexto grave, né, então, é, é, você tem, vai ter oportunidade, dentro da empresa, de experimentar, mas, até esse experimento, ele, tem um monte de técnicas, tem um monte de, tem tempo, sabe, você tem que ter, ele vai, vai ter um tempo específico, você vai ter que começar e terminar seus experimentos, nesse espaço de tempo, e, ao concluir, vai ter que ter respostas, então, essa parte de experimentação da faculdade, é, é boa para você entender o quanto tempo você leva de experimentação, até você chegar num, num, numa resposta, entendeu, num algo concreto. É, teve um trabalho que eu fiz, foi até, eu trabalhei com maquete eletrônica, boa parte dos alunos se conhece, o, esse, o gerente falando com outro animador, falou assim, ah, a gente precisa fazer esse jafariz, e aí eu escutei, e eu fiz, cara, deixa comigo, seria um desafio para mim, porque eu sempre gostei dessa parte de partículas, né, cara, eu cheguei em casa, né, eu estava tão empolgado que eu cheguei em casa e fiz, no outro dia eu já estava pronto. Por quê? Porque eu já vinha estudando partículas, então, ou seja, esse momento de experimentação, às vezes você já tem a solução quando você chega no mercado, e eu já tinha a solução, só que aí na empresa, eu usei na época o Hellflow, que aí o proprietário não tinha licença, cara, ó, você vai ter que usar um plugin que chama Fenix, FD, então, aí eu, como eu não tinha experimentado esse plugin, eu tive que ficar estudando por um nade ali, você tem um nade para você testar, experimentar, olha que legal, então, se você estudar o suficiente, poxa, eu vou desenhar, agora você está falando anatomia, eu vou estudar o suficiente de anatomia quando chegar na empresa, ah, faz agora uma criatura que tem formas humanoides, mas ele tem um pouco de, tipo, rinoceronte, então, você vai fazer uma forma humana com traços de animal, porque você já tem a solução da anatomia, então, se você não estudar, né, como você estava falando aí na palestra, não é só apresentar um braço, cara, estuda braço, depois vai para o tronco, vai para a perna, vai para o pé, mão, cabeça, depois junta tudo isso, e aí depois, cara, mesmo você achando que não está ainda bom o suficiente para a anatomia, mas começa a explorar, começa a misturar com criaturas, enfim, né, pô, legal, cara, muito bom mesmo, né, estou vendo aqui no chat que está surgindo umas perguntas, vamos, é, aqui o Renato perguntou, quando eu envio meu portfólio para uma empresa novamente, quanto tempo esperar mais ou menos? Cara, isso não tem uma resposta, assim, categórica e matematicamente precisa, você vai mandar o seu currículo e vai manter o seu portfólio atualizado, o ideal é que você tenha um portfólio online, né, hoje em dia não tem muito mais espaço e cabimento de aquelas pastas que você fica folheando, normalmente é um portfólio digital, e você, você tem algumas plataformas que são bem aceitas, assim, no mercado, por exemplo, a mais comum, as duas mais comuns é a Artstation e o Behance, essas duas são plataformas bem legais para você colar, tem pessoas que tem o seu próprio site de portfólio, renato.com.br, renato.art, coisa assim, ele acaba sendo um portfólio que é online, mas que ele fica isolado, né, de uma comunidade, coisa que no Artstation e no Behance, toda vez que você atualiza, as pessoas que te seguem vão estar lá, olha, ele atualizou, deixa eu ver aqui, entendeu? Então, se você põe o seu portfólio numa plataforma online e no seu currículo está lá esse link, o que você tem mais que se preocupar é não deixar o seu portfólio inflar para trocentos trabalhos, cara, você faz essa avaliação de uns 10 trabalhos, os seus 10 trabalhos mais relevantes, você tem como organizar eles, né, da forma de prioridade, botar mais ao topo o seu melhor trabalho e deixar eles mais lá para a barra de rolagem, se for o caso, os seus menos relevantes, mas principalmente você ter a garantia de que esse link que você gerou, que você montou o seu portfólio, ele está ativo, porque é muito comum você mandar o currículo, receber currículo, se estiver na minha posição, de recrutador e tal, você receber um currículo, está lá o link, você, ah, beleza, eu vou clicar aqui, aí está lá, link corrompido, link que não funciona, o cara não está mais ali, entendeu? então, é, basicamente isso, você mandar, se você botou uma bateria de trabalhos novos, né, que vai modificar muito o seu portfólio, você até pode mandar, se você está acompanhando uma empresa que você quer entrar, por exemplo, HD, HZ, você vai lá no LinkedIn, você vai ver as pessoas que trabalham lá e tal, você vai ver, você vai entrar em contato com as pessoas, você fala, pô, aí cara, como é que está e tal, se comunica, é se comunicar, olha, vou ter um monte de trabalho relevante, pô, eu gosto muito do seu trabalho, se você puder dar uma avaliada lá no meu, sabe, é se comunicar, ah, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, se o portfólio não está pronto no nível desejado, o RH aceita um só currículo, cara, o RH, ele não, ele não vai avaliar o teu portfólio, o RH vai avaliar o seu currículo, ele vai, ele vai receber as palavras-chave do diretor, do coordenador, do chefe de equipe que está precisando de alguém, e ele vai, ele vai falar, ah, eu quero um cara que saca de um Photoshop, Illustrator, ele entende de Unity e X e Y, Z, isso tem que estar lá no seu currículo, isso, ah, se o, se o, o profissional de RH chegar lá e ver lá essas palavras-chave no seu currículo, vai ver mais ou menos a sua experiência, vai ver a sua história, o que você fez, o que você não fez, ah, cara, esse aqui está no perfil, aí ele vai, ela já vai fazer esse primeiro filtro e dá, olha, esses são os currículos que eu achei legal, dá uma avaliada aí, e aí o cara, o cara que precisa de alguém para resolver o problema, vai olhar esses currículos e vai ver o link dos portfólios, e aí é esse cara que vai avaliar o seu portfólio, então são, primeiro estágio do RH, segundo estágio o seu diretor, o seu gerente, o seu coordenador, o dono do projeto, entendeu, que vai avaliar, então são dois momentos diferentes, cada momento tem o seu protocolo a ser seguido, beleza? Sobre a questão de ter um site próprio para o portfólio, acha que pode trazer mais credibilidade para o seu trabalho ou não interfere muito? Eu não tenho uma resposta para isso, é válido, na maioria das vezes, tem muita gente que tem tanto o portfólio num site próprio, carolaraújo.com.br, e aí tem lá os seus trabalhos, mas é ali naquele espaço, no site você pode botar mais coisas para conhecer a Carol, então você pode ter um blog ali que você mostra, você pode escrever sobre arte para jogos, o que você tem estudado, as suas impressões sobre determinado assunto da indústria, você pode no seu site, às vezes você tem espaço para fazer uma biografia bacana, para você escrever tanto em inglês quanto em português, ali, coisas que nessas plataformas às vezes não, não, é só, tipo, isso aqui são os meus trabalhos, dá uma olhada aí, e aí tem ali só um espaço para dizer, ó, nome, função, país, acabou, entendeu? As duas têm seu valor e tem, por isso, tem muita gente que tem os dois, tá? Eu aconselho ter os dois, mas um é bônus, ter o site próprio, assim, é total bônus, tá? Não é algo que vai ser um divisor de águas, não, mas ter um portfólio digital, seja lá onde for, cara, você pode até usar um perfil de Instagram, se for o caso, contanto que seja um perfil só dos seus trabalhos, só ponha trabalho lá, não bota foto na praia do seu cachorro, o que você comeu, não, você tem um perfil no Instagram que vai servir como seu portfólio, então é portfólio, o cara quer entrar e ver trabalho, ele não quer ver o seu cachorro, ele não quer saber o que você comeu ontem, entendeu? Então, basicamente é isso, tem, o pessoal tem mais perguntas? Ah, vamos ver aqui, a Mariana está aqui dizendo, essa semana eu falei com a Mika Rodrigues e ela mencionou a ideia de fazer um currículo interativo na Unity Construct e fazer uma build para o Web, é bacana, é ótimo, entendeu? se você quer trabalhar com jogos e você tem, você vai, já tem um domínio bacana de Unity, cara, você está mostrando que todo o seu valor ali, você está mostrando que você fez a arte, que você, sobre salvar ela, os assets da forma ideal, você soube abrir a Unity, você soube montar ele na Unity e botar isso para funcionar, você está respondendo qual problema, todos os problemas que o cara precisa, entendeu? Que você sabe mexer na Unity, que você sabe mexer no Photoshop, que você sabe salvar, exportar, entendeu? Então, beleza, é perfeito isso, entendeu? Não é usual, não é usual, mas, é, é, não acho que ter um currículo barra portfólio só assim é bacana, porque nem todo mundo vai saber avaliar dessa forma, mas, se você tiver isso, isso sim seria um diferencial bacanérrimo, entendeu? Assim lá embaixo o que a Mika falou. Ah, outra pergunta da Mariana lá em cima que eu não vi, costumam dizer que é melhor ter um portfólio focado, porém o meu tem um pouco de cada área, porque tem muito jogo de game jam que eu faço o que for preciso e nem sempre é a mesma coisa. O que eu faço? Bom, se você, se o seu, uma coisa é o seu portfólio ter só trabalho de jogos, então, para mim, isso, isso para mim é um foco, o seu portfólio está dizendo que você, olha, é o meu interesse trabalhar com jogos. Outra coisa é você, é muito comum ter um ilustrador, o cara começou a desenhar, então, quando o cara começa a desenhar ele faz um monte de coisa, ele faz o autorretrato, faz, é, desenha em cartum, faz história em quadrinho, depois ele faz um hiperrealismo, depois ele faz uma capa de livro, depois ele faz um jogo, então, assim, isso não é um um portfólio focado, está dizendo que, olha, eu sou pau para toda obra, mas, cara, você acaba dizendo, você acaba passando que, se o cara quer trabalhar com, quer te chamar para fazer uma ilustração editorial, ele vai querer ver um monte de trabalhos editoriais para saber qual problema você está resolvendo naquele segmento, agora, se no seu portfólio tem um trabalho editorial, um trabalho publicitário, um jogo, um hiperrealismo, uma história em quadrinho, sabe, você está dizendo que você sabe fazer um monte de coisa, mas o quão bem você sabe fazer, uma palavra que é chave para quando você estiver montando um portfólio é consistência, então, assim, se você vai montar o seu portfólio, ter consistência de trabalhos, que tipo de trabalho você curte fazer, assim, se você fez um monte de jogos de game gen e cada um teve um estilo gráfico, beleza, é o que você tem agora, mas, ao menos, você já está funilando, você já tem trabalhos de jogos, já é um funil, se você entendeu que você gosta, ah, eu gosto de trabalhos tipo, de projetos tipo Angry Birds, ah, então, beleza, não espera surgir uma outra game gen, cara, acaba essa palestra aqui, senta e começa a aviscar um novo projeto estilo Angry Birds, e aí você vai botar personagens, cenários, assets, interface, sabe, ah, beleza, esse aqui é o meu projetinho Angry Birds coelhinho, ah, agora eu vou fazer um jogo de pirata, que vai seguir mais ou menos o mesmo estilo gráfico que eu já gosto de trabalhar, que vai ter personagem, interface, cenário, assets, e aí você vai criando, olha, eu gosto de fazer esse tipo de projeto, tá vendo, olha pessoal, eu gosto de fazer isso aqui, é isso que eu digo em relação a foco, uma coisa é só você ter um portfólio, pode ter um monte de jogos, e um jogo não está ligado a outro em termos de estilo gráfico, mas já é um funil, entende, do que você botar os seus estudos anatômicos ali, ou o que você fez de história em quadrinho, e tal, não fica legal. Vamos lá, já vi profissionais que tem portfólio para cada segmento, eles se preparam para se candidar para vagas distintas, que eles atuam, e para isso separam um portfólio focado para cada setor, gostaria da opinião do Daniel sobre essa estratégia, e também se é possível aplicar para outras áreas além de design e arte. cara, sim, é legal, se você tiver essa organização de ter vários portfólios, um para cada, um que é só de concept, um que é só de criação de personagem, um que é só de UX, UI, se você tem esse comprometimento de gerir isso tudo, acho super bacana, você, mais uma vez, você vira o sniper na parada, ah, eu quero trabalhar com interface, vou ver quais empresas que têm um tipo de interface que eu gosto de trabalhar, ah, é essa, essa, é essa, deixa eu ver os jogos deles, ah, beleza, vi, e aí você monta um portfólio de UX e UI com esse foco, e aí quando você for mandar o contato para aquela para aquela empresa, cara, o seu currículo está direcionado para isso, o seu portfólio está direcionado para isso, então, é bacana, também é bacana você ter esse portfólio mais abrangente, né, de projetos, não só bem segmentado, mas que, como eu estava falando ali para a Mariana, você tem um projetinho, que aí tem personagem, o jogo, o jogo de piratas do Lustosa, aí ele tem estudo de personagem desse jogo, aí tem lá o personagem do jogador, os NPCs, um boss, pronto, já tem aqui, olha, isso aqui é como eu trabalho, ó, os NPCs e o boss, ah, cenário para esse jogo, que casa com esses personagens, aí você fala lá, e tem isso tudo lá no seu portfólio mais abrangente, porque se você estiver numa comunidade como Behance, Artstation e tal, as pessoas acompanham constantemente o trabalho, porque a própria plataforma vai indicando e alimentando essas visualizações, então, é bacana ter esse tipo de approach, tanto o portfólio abrangente, com vários projetos de jogos, ou os, você ter vários portfólios segmentados, é, é, mas, mais uma vez, você tem que saber de, saber que aquele link está funcionando direitinho, que, que, é, bom, enfim, basicamente é isso, para não me alongar tanto. Mais alguma? A última para a gente fechar. então é isso, gente, obrigado, foi super legal. Daniel, obrigadão mesmo, muito bom mesmo. Ó, última pergunta aqui, rapidinho do Renato, você analisa o portfólio? Sim, cara, me procura aí no Instagram, no Facebook, várias pessoas, sempre que, que, que querem não, cara, não, não procura só a mim, procura, cara, entra, né, no, no, no perfil das empresas, vê quem trabalha com arte, hoje, com redes sociais, cara, quando eu era, mais moleque, eu não tinha isso, eu não tinha, não tinha internet, eu tinha que fazer portfólio, na, com pasta, com impressões A3, e bater de porta em porta. hoje vocês têm, é, rede social, você tem opções como essa, de fazer, é, esse tipo de evento online, então, as pessoas, os artistas, eles são, muito acessíveis, então, cara, entra, bate uma bola honesta com, com essa galera, pode ser comigo, pode ser com outras pessoas, pode ser com a Mika, a Mika é super acessível, procura, pode ser que a pessoa não esteja, online, ou disponível naquele momento, mas, cara, normalmente, sempre vem resposta, não só, de profissionais aqui do Brasil, mas, como, cara, às vezes você acha que o cara, assim, é um monstro do, do, da, da arte, e, não, nunca vai te responder, cara, manda mensagem, se calha, ele vai te responder, pode ser que leve um tempo, mas ele te responde, entendeu? Então, cara, o meu Facebook é, deixa eu ver aqui, é Lustosa Daniel, e o, o meu Instagram é Daniel underscore Lustosa, aquela, pra cima, né, então, me manda lá, direct, me manda mensagem no Facebook, me adiciona lá, que a gente bate papo, também estão no LinkedIn, como Daniel Lustosa, pode, pode abrir papo por lá, a gente conversa sobre portfólio, sobre projetos, sobre, o que mais, se for aí, que a gente bate papo. Muitíssimo obrigado, André, fantástico, acho que o pessoal aprendeu bastante, a importância aí de montar portfólio, né, e deixar bem, super objetivo, né, um portfólio sniper, né, um portfólio sniper, é como você disse, bem legal, esse conceito. Pessoal, uma hora a gente vai ter outra palestra, já está aí o link, que é com o Hugo Queiroz, tá, Daniel, muitíssimo obrigado mesmo, pela presença, pela palestra, e Carolina, obrigado também, tá. Show, cara, brigadão, e até a próxima. Ah, e até a próxima, com certeza, vamos manter o contato, né. Vamos sim.